Essa aqui é a realidade de muitos casais, preste atenção na letra dessa música Rony Produkcer Tá preocupado com o que eu vou falar? Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te comoda Pensar se antes de ter feito tem chamado de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com muita história Então fala ali Que a culpa é nossa de se ter traído De se ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa de se ter traído De se ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história E promete a ele Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito tem chamado de erro Eu chamo de escolha Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com o ruim da história Então fala ali Então fala aí Que a culpa é nossa de se ter traído De se ter mentido De se ter mentido De se ter mentido De ser ser um bosta E a culpa é nossa de se ter traído De se ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história Então vinte aí E a culpa é nossa Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito tem chamado de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de se ter traído De se ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história Então vinte aí Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito tem chamado de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa E a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De ser ser um bosta E a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história Então vinte aí E a culpa é nossa